o clipe da luna cara isso me dá nervoso porque parece que vai envolver tudo é tá me dando nervoso também porque é por dentro aí então nem pra ver se é por fora e já era será que se ficar aqui firma todos nós quando eu quero uma coisa consigo eu tô eu tô virando coé 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 agora eu sou carioca você não é nada você não é nem desse país é um bom motorista se você for até lá e voltar sem derrubar a câmera tá essa é essa é o desafio ainda mais passada nessa rua aqui bateu no negócio aqui que é o desafio em negócio tão filmando ainda não pode derrubar rapaziada me chamar xingando eu coloco um p ainda escreve hipnose assim na sua boca quando você falar algum palavrão pela câmera tá a diferença de falar um palavrão botão pico que quando você bota p sabe o que fala então eu vou mudar a não tem oi não é gostei muito bem muito melhor para uma sacada a gente podia colocar mando falando hipnoticos Seria bom também. Hipnóticos. Vai tomando hipnóticos. Ainda mais que eu tomo assim. Hipnóticos. Hipnóticos. Ó, 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 quase derrubou, hein? Tudo bom? Você não é um bom motorista. Ó, você não é um bom motorista, hein? Não, derrubei. Ah, tá, tudo bem. Mas teve o quase. O quase, ele é muito, sabe? Oi! Música 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 Você vai deixar seus coisos aí, ó. E daí? É pra eu não carregar na mochila aí. Eu vou ter que carregar a câmera, entendeu? Mas vão roubar. Vão roubar? Então esconde. Deve ser lá, né? Eu não queria levar nada, seu chato. Cadê o óculos? Cadê o óculos? Cadê? Nossa, parabéns, hein? Tá, tá, tá lindo, hein? Olha que cabelo bom, gente. Guarda até coisas. Não, é. Você tá usando o meu cabelo? Eu? Não. Foi só uma observação. Agora tá lindo. Ele não guarda. Ele segura as coisas para mim. Música 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 Vambora. Entrar. Aqui, bonitinho. No portãozinho dela. Toda desfocada. Agora tá maravilhosa. Vambora. Esse é o portãozinho em que ela conversa com a Carol. E com o Biel, a gente vai ir pro Biel. E aí a gente abre pro Biel, é. Aí a gente vai andando aqui chegando. Aí tem uma divulgação de uma rádio aqui básica. Aí o que que temos aí? Temos uma piscina que a gente joga ao Léo. Quando ele está apagadão. É, que depois foi parar no hospital. Mas isso não foi mostrado. Aí a piscina. Aí, do outro lado tem o caminho em que a Feba foi com a Carol pra casa do Sandré. Vamos fazer esse caminho. Que aí o que que acontece? Tem um grande segredo. Que agora vocês vão ter que assistir toda a Season 1. Pra descobrir. Que é, ó. Tá vendo? Assim, ó. É a casa do Sandré. Assim, nesse enquadramento. Aí a gente vai andando assim sem mostrar a piscina. Sem mostrar as outras coisas. Né? Aí é a casa do Sandré. Tá vendo? Não sei se vocês lembram. Aí fecha a portinha aí. Aí, ó. As... Aqui é a casinha do Sandré. Só que aí se você entra... Uns héteros fazendo qualquer coisa retardada. E comendo bolo. Comendo bolo. E aí ela viu comida e ela já se dispersou toda. Aí o que que tem aí? Vai, mostra. Tem um cobertor. É. Aí tem a sala da Feba. Cozinha. Tem um lençolzinho. Um lençolzinho, né? Um lençolzinho, né? Um lençol da Mel. Né? As pragas se secam com isso aqui, às vezes. Aí vai lá. Oi. Vamos pra cozinha? É. Oi. O que é isso? Tá, normal. O café que já tá pronto há muito tempo. Porra. Cara, eu ia falar. Onde tá pronto o café, gente? Há muito tempo. Aí tem também aqui. Aqui que era a entrada da casa da Feba, né? Que a gente nunca mostrava. O café já tava aí. Aí... Nessa parte de trás. É. 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 Aí aqui tem aquela cena. É... Oi, pô. Oi. Minha e da Carol. Que a gente tá falando sobre alguma coisa que eu nem me lembro. Ah, com sal bolado que a gente não queria deixar você ir pra casa sem branca. Isso. Isso não. Olha que idiota. Enfim. Queimar o café, mano. Queimar o café já era. Doror. A bota também. Levanta um pouco mais. Porra. Tá cortando aqui. Eu vi. Nossa, tá gostoso. Pode de novo. Então, aí aqui tem um corredor. Que... Tem aquela briga maluca. Com... O Caicão. Aí aqui tem... O quarto da Feba. Ah, onde vocês nunca viram esse lado de cá. Que é o quarto onde... É o lado que a gente joga toda a bagunça. E a câmera fica aqui. E a câmera fica aqui. Normalmente ela fica aqui. Aí a gente usa esse espelhinho aqui. Pra ver se tá certo. Pra ver se tá certo tudo, entendeu? Casaco da Carol. Exatamente isso. Casaco da Carol, gente. Ó, não é só set. Também é um lugar onde a gente deixa as nossas coisas. No meio lugar onde as pessoas moram. É. Mas esse é o último ponto, assim, da história. A mala. A mala. A mala. Porque ela não mora mais aqui. É... Aqui, ó. Como vocês podem ver. A gente sentou no chão. E gravou. A gente sentou no chão. E gravou. Muitas vezes. Vezes muitas. E... Enfim. A câmera começou a voar agora. Não, olha. Fui por aqui. O Mr. Kaique entrou. Ah, ele entrou por aqui. Vem ver. Kaique tá aqui. Ele se escondia aqui. Aí ele pulava. Aí ali é onde o Biel apareceu morto. Ok. Você tá na frente aí. Ah... Aí eu tô na frente então. Ali é onde o Biel apareceu morto. E também é o mesmo lugar que o Kaique veio escondido. E aqui eu tô tentando tirar o queijo, mas não deu certo. Não, o que você tá fazendo? Tem só o banheiro. Vem pro banheiro. Ah, esse quarto aqui nunca... Ah, não. A escada também. Esse quarto já mostrou que o Kisaki... É, o Biel. O Biel tava jogado aqui. Dormiu aqui no chão, assim, ó. Bem aqui. Aí eu acordo ele aqui. Que lindo o meu quarto. Aí... Dividir pro quarto. Essa escada. Tem a escada. É o chão da escada. Que aí tinha um monte de roupa aqui. Da prostituta que o Kaique tava pegando. Aí ele tava peladão aqui, ó. Assim. Só que mais gordinho e mais branco. Aí agora... Vamos pro banheiro. Que tem muitas cenas. Mostra aí. Que inclusive... Né? Nossa. Pior que usar o cheiro mesmo, mano. E aí... Esse pouquinho dele. Que ele limpou a bunda dele com um pouquinho dele. Enfim. Entra aqui no banheiro. Vamos ver. Ali onde ficava a câmera. Ainda bem que não tem... É, exatamente. Ali, ó. Tá uma zona nesse banheiro. Como sempre. Ali que ficava a câmera. Aí aqui... Que as pessoas tomavam banho. De mentiras. Aqui que você beijou o galo. Aqui que eu beijei o Tiki. Né? E eu beijei o Kaique. Que ficava assim. Todo mundo se beijou nesse banheiro. Ahhhh. Ou seja. Eu acho que a Carol também tem que beijar alguém aqui no último upload, né? Acho que... O Biel que pegou ela no primeiro? Fica. É, então. Acho que é isso. Essa é a... Casa de Weekend. E a Sol tá muito querendo aparecer. Ah, o espelho que foi filmado no primeiro episódio. É verdade. Caramba, só no primeiro teve o espelho. É verdade. E então é isso, cara. É isso. Fala aí o que os youtubers falam no final do vídeo. Tchau, pessoal. Deixem o like. Tá vendo? Se inscrever. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E comentar se você gostou ou não desse tipo de vídeo que a gente vai fazer sempre. Hipnóticos. 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 Eita, buguei. Calma aí.